Palavra Nerd Sketch Time Nerd! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo de Sketch Time Aqui no canal do Palavra Nerd O meu nome é Guilherme e o objetivo dessa série é poder estudar juntos Eu estudo, você estuda, todo mundo estuda junto E a gente vê se consegue aprender alguma coisa sobre desenho, ilustração E essas paradas muito loucas Então aqui a gente vai treinar um pouquinho sobre pés Algo que vocês me pedem bastante Então eu peguei aqui essas duas fotinhos daquela mesma moça que eu já comentei com vocês O link pra você encontrar mais fotos delas estará aqui na descrição Ela tira esse tipo de foto aqui Aqui tem o nome do site dela É o Senshi Stock no Devon Chart Então ela tem essas fotos bonitas que você pode usar como referência aqui É até engraçado, né? Então vamos nessa Essa aqui a ideia inicial pro nosso estudo de pés vai ser copiar os pezinhos que a gente tá vendo aqui Então primeiro eu vou pensar nesse pezote aqui Eu vou tentar ver o que eu consigo ver que tá acontecendo aqui Eu vou copiar um pé só pra gente ver Então a primeira coisa que eu acho que a gente consegue reparar é que tem uma transição de formatos aqui E aqui a gente pode supor que nós teremos o Ankle Como é que é o nome disso em português? Tornozelo? Tô com a palavra em inglês na cabeça, não sei porquê Outra coisa que a gente vai ter também É, olha só Tem uma bolotes aqui, né? Tem um osso aqui Se eu não me engano a gente também vai ter esse osso lá do outro lado O mais legal, pessoal, é que você Bom, provavelmente tem um pé Então você sempre tem como se utilizar Como referência Se o seu pé for muito feio Não tem muito problema O que importa é que você consiga aprender alguma coisa Algo muito legal sobre pés É que a gente consegue ver que existe aqui um arco, né? Tem uma curvatura E pelo que eu entendo Essa curvatura é muito mais acentuada e forte No lado interno dos pés Então aqui eu tô imaginando que existe, né? Uma bola que vai ser o nosso calcanhar ou algo assim Mais achatadão E disso a gente vai ter o resto desse arco aqui do pé Então é isso que eu tô imaginando aqui pra começar Que existe aqui uma espécie de arco que vai vindo pra cá E mais pra frente a gente vai ter Como se fosse um segundo calcanhar Que vai ser aqui aquelas outras almofadas do nosso pé Então a gente tem aqui essa divisão de formato Sempre aquela imagem de uma pegada Você tem aquelas primeiras almofadas Tem essa linha que encosta no chão Então aqui é esse vão que a gente vai ver aqui Esse espaço vazio E o calcanhar Então as pegadas normalmente são assim Não é mesmo? E aqui teremos os dedos E vários dedos Aqui já é uma pessoa com muitos problemas Então normalmente a gente vai ver uma pegada Que tem uma estrutura mais ou menos como essa Então vamos tentar representar Essas áreas de contato aqui No chão também com o nosso pé Porém aqui na frente o pé dá uma expandida E nós teremos a parte que os dedos aparecem Então eu imagino que o pé vai ser algo mais ou menos assim Como a gente tá vendo aqui Interessante aqui dos dedos Vamos ver se a gente consegue criar alguma teoria pra desenhar eles Eu acho que a gente pode fazer aqui os cortes Nesse sentido pra definir os dedos E o dedão também Que interessante Eu gosto muito do dedão Porque O dedão tem uma unha Senão ia ser esquisito Mas o legal da unha do dedão É que ele é uma maneira muito legal de você mostrar Como essa aqui é uma superfície mais ou menos achatada Sabe? E isso é muito legal Que dá pra se fazer com os dedos Você pode ver em outras fotos de pés que os dedos às vezes podem ter outros contornos E outras coisas acontecendo Mas aqui esses dedinhos são mais Acho que dá pra dizer achatados ou comportados Então é algo assim Vamos colocar aqui um dedão E outro dedão aqui Um, dois, três, quatro Cinco É importante contar os dedos Então aqui eu tô fazendo um negócio bem meio chumbrega mesmo Só pra gente ter simplificado Acho que esse dedinho tá muito no fundo, né? Então Ok O que importa Acho que eu vou realmente fazer isso É dar essa adaptada aqui Pra que a face desses dedos fique um pouco mais fina Um, dois, três, quatro, cinco Ok Eu tô contando de novo, galera Porque é muito fácil você fazer mais dedos do que deveria Acredite É muito fácil você fazer muitos dedos esquisitos aqui Então, ok, beleza Então a gente tem o arco aqui do pé Do peito do pé, né? Acho que esse é o peito do pé, se eu não me engano Então aqui a gente vai ter Nosso calcanhar acontecendo Esse arco Bom Não é um pé muito bonito Mas é um pé que pelo menos parece um pé, não é mesmo? Eu acho que esse é o primeiro objetivo Depois a gente se foca em criar pés bonitos Vamos pelo menos criar um pé que pareça um pé Eu acho que esse aqui é uma boa ideia Vamos tentar copiar então Um pé que esteja em um ângulo um pouquinho diferente Eu acho que esse daqui já é uma boa Então agora eu tô focando nele Vou mirar nesse cara aqui A gente vai ter novamente o tornozelo aqui Em algum lugar Aqui ele carcanhar Que tá bem achatado, né? Eu gosto, eu acho interessante nessa pessoa pelo menos Como o calcanhar dela é bem achatado Aqui pra dentro ele ainda vai continuar a fazer aquela curva Aqui Dessa parte do peito Aqui a gente vai ter aquela curva de novo Aqui aquela outra parte do pé E aqui nós teremos Le dedoné Com le ungué E aqui todos aqueles outros dedinhos Olha que interessante Aqui dá pra ver um pouquinho mais de contorno nisso, né? Eles tão fazendo assim Como se fosse uma Um formatinho, né? Eles dão uma inclinada pra cima assim Pra depois descer Eu acho que isso é bem legal Ajuda bastante a gente Então eu acho legal entender Que existe uma curvatura aqui no pé Existe um arco acontecendo E é legal tentar reproduzir isso Porque muitas vezes a gente acaba vendo Um pé ou que é muito achatado Ou muito de pé E de vez em quando a gente pode fazer um pé Que seja mais simplificado também, né? Alguma coisa Dragon Ball usando aquela botinha Basicamente um triângulo, né? O pé do... Nossa, eu lembro de um desenho Vocês lembram desse desenho? Que tinha uma... Era um mosquito, tá ligado? Era um mosquitinho Eu não sei se vocês vão lembrar disso Quem assistiu isso Quem assistiu isso aqui, ó Nossa Era um mosquitinho assim Isso aqui passava acho que nos comerciais Do Cartoon Network Porque o desenho era bem pequeno E tinha um... Tinha um bichinho que tinha um sapatinho Alguma coisa assim Isso daqui ficou na minha mente Pro resto da minha vida Ah... Tem um episódio sobre esse sapato Se eu não me engano Alguém pega dele E a gente descobre que o pé dele é igual às mãos É... Perturbador, não é mesmo? Então vamos continuar aqui Eu acho que isso aqui Tá beleza Esse formato a gente já tá entendendo Vamos ver de frente O que a gente consegue interpretar aqui Desse outro pré Eu falei tudo com R no lugar errado nessa frase Então vamos mirar nesse Vou fazer aqui mais uma cópia Vamos fazer aquele osso Aquele pé Calcanhar lá atrás Aquela outra estrutura pra cá E... Então aqui mais um volume Acho que a gente pode até dar uma exagerada Pra poder mostrar bem o que tá acontecendo Eu acho que isso é legal Aqui o pé dá uma expandida E a gente vai ter o formato do dedão Olha só Agora eu tô ficando um pouco mais maluco aqui Eu tô desenhando mais do jeito que eu quero E acho que as coisas podem até sair um pouquinho melhor Se a gente fizer assim Então ó, bem legal Eu acho que a gente conseguiu pelo menos dividir isso aqui então Em alguns pedaços, né? Vamos tentar entender os elementos que existem por aqui Acho que quando a gente consegue entender que tudo isso é uma divisão A gente consegue se virar um pouquinho melhor Essa é a parte de dentro do pé E a gente pode ver que realmente existe aqui um ossinho também Se eu não me engano eu vi em algum lugar Acho que foi realmente aqui Em alguma dessas imagens instrucionais do Frank Cho Que ele fez o que? Ele fez uma ideia de como se esse Houvesse uma linha assim Então o pé de frente teria A... A... A perna aqui em cima Juntando a panturrilha E... Esses ossos Do calcanhar Eles viriam num ângulo Eles não seriam posicionados exatamente um do lado do outro Eles teriam assim Um é mais alto A parte de fora seria mais alta Do que a parte de dentro do pé E eu acho isso interessante pra caramba Aqui tá super exagerado, né? Algo bem menos exagerado como isso Mas então A gente tem esses ossinhos aqui Que estão nesse ângulo A gente tem o calcanhar aqui no fundo A gente tem essa outra parte do pé E tudo isso grudando Tem esse formato Como se fosse aqui Essa coisa curvada Fora isso Tem a parte da frente dos dedos Então Aqui ficou parecendo uma vaca É só botar um anel E duas orelhas E um chifrinho E vira uma vaca Mas o... Tem que parar de fazer graça Nesses vídeos Mas realmente Eu acho que é algo assim A gente tem alguma Alguma espécie De teoria aqui Pro formato desses pés Porém, galera A gente viu aqui Basicamente o formato De dentro dos pés Não é mesmo? Aqui acho que eu falei bobeira Eu falei que isso aqui é o lado de fora Não sei por que eu falei isso Esse é o lado de fora Lógico Por isso que esse é mais alto Esse é o lado de dentro Então aqui a gente viu Basicamente o pé Do mesmo lado Aqui a gente viu Parte de dentro do pé Parte de dentro do pé Parte de dentro do pé E a gente tem esse arco Que vai aqui Meio que cavar um buraco No pé Não é mesmo? Tanto que aqui Você pode reparar Que o calcanhar E essa parte do dedo A gente tem aqui Um furo No nosso pé Ou na maioria Dos pés das pessoas A não ser que você Seja uma pessoa Que tenha um pé chato A pessoa com pé chato Normalmente não tem Essa curvatura E o pé dela Fica fechadinho aqui Porém Eu peguei aqui Uma outra referência De um cara Numa pose De Karate Fazendo aqui Um Gyakuzuki Não sei É Gyakuzuki mesmo? É isso mesmo Então O que tem de legal Aqui, galera É que a gente pode ver Um pé Com esse buraco aqui E o outro O pé Com a outra face do pé E você pode reparar Que a gente tem Exatamente o contrário Enquanto aqui Faz uma curva Mais ou menos assim O outro lado do pé Vai fazer uma curva Assada Então vamos tentar Copiar o pé Desse senhor aqui A gente vai ter Ele Tornozele Por aqui A bolita Que a gente está vendo ali Calcanhar Beleza Até aqui A gente Mais ou menos Já viu Aquele arco Curvado Aqui do pé Vai estar tentando Entrar por aqui Porém Os dedos vão estar Puxando isso daqui Para cá E olha só Que legal Onde a gente teria Aquela curva Para dentro A gente na verdade Agora vai ter Uma curva Para fora Olha que maneiro Nossa Isso aqui é quase O pato Donald Quase o pato Donald E É muito legal Ver isso Ver que existe Essa estrutura Aqui Olha só O pé dele tem Os dedos Bem interessantes A gente tem Um dedo Que faz isso Então olha só Que legal Então isso aqui Já é uma maneira Bem divertida De tentar reproduzir O formato Dos dedos E aqui Mais um Dedão Pô Gostei bastante E o pé dele Ali de dentro A gente vai ter O formato Contrário A gente vai ter Aquela curva Aqui para cá Essa Esse formato Aqui de cima E os dedos Mais achatados Estirados Aqui Nesse pedaço Então bem legal Poder ver Isso tudo Aqui acontecendo No pé alheio E você tem Que se lembrar Também Que aqui A gente consegue Ver mais do pé Então a gente Vai ter acesso Aquela curva Mas essa parte Aqui está fechando O contato O pé Em algum momento Vai ter um contato Aqui com o chão Então se você estiver Olhando por aqui Você vai ver Esse espaço vazio E aonde o pé Encosta no chão Por isso que a gente Não vê um buraco Até o outro lado Porque senão Seria muito esquisito A gente tem aqui Uma voltinha E aqui sim A gente vai ter Esse contato E aqui É basicamente Aquilo que a gente Já viu lá Mas eu acho que Essa aqui é uma maneira Muito mais legal De a gente reproduzir Os dedos Não é mesmo? Do que É quase isso que a gente Fez aqui Então existe Um formatinho Dependendo da força Que o pé também estiver Fazendo Um pé em repouso Talvez tenha menos Desse formato Como se os dedos Estivessem fazendo um punho Um punho Um punho com o pé Ou algo assim Então gente Então gente Eu acho que é isso daí Essas são algumas dicas Aqui Para a gente começar A estudar os pés A gente pode fazer Outros vídeos Com pés Em outras posições Como por exemplo Na ponta dos pés Ou correndo Ou andando Existem altas poses Existem altas poses Diferentes Esse aqui Foi realmente Para a gente começar A entender um pouquinho Dessa anatomia dos pés E o que faz parte Aqui Eu não estou aqui Para ensinar exatamente você Como é que faz tudo Eu estou para dar uma força Para que você estude Aí também Para que você Olhe as coisas Copie imagens E saia Da mesmice Vamos desenhar Vamos copiar Vamos treinar Vamos estudar Beleza? É isso aí pessoal A gente se vê No próximo vídeo Obrigado pela sua presença Se você curtiu Inscreva-se aqui no canal Dê o like Se você achou O útil vídeo E é isso aí galera Até a próxima Valeu e falou